Como tá removendo filmes e séries da aba Continue Assistindo dentro da Netflix? Esse é um processo bem simples de se fazer. Se você gostar desse tutorial, não se esqueça de deixar aquele like aí no vídeo e de também estar se inscrevendo aqui no canal pra estar recebendo mais tutoriais como esse aqui. Com o aplicativo da Netflix aberto aqui, a gente vai estar procurando pela seção Continue Assistindo. No meu caso aqui, ela seria a terceira seção. E como vocês estão vendo aí, eu tenho várias séries que eu comecei a ver e não terminei. Então pra mim, poder estar removendo elas daqui é um processo bem simples de se fazer. Basta você localizar a série que você quer estar removendo aqui e clicar nesses três pontinhos aqui. E depois clicar nessa opção aqui, Remover da Fileira. Ele vai abrir esse pop-up aqui perguntando se eu quero realmente tirar esse título do Continue Assistindo. Eu vou clicar em OK pra dizer que eu quero. Eu posso fazer isso com todos os filmes e séries que você tiver na aba Continue Assistindo. Basta eu vir novamente nos três pontinhos, vir na opção Remover da Fileira e clicar em OK. Daí basta você estar repetindo esse processo em todos os filmes e séries que você quer estar removendo da sessão aqui de Continue Assistindo. Bom, esse aqui era o vídeo que eu queria estar trazendo aqui pra vocês sobre a Netflix. Se você chegou até aqui é porque esse tutorial conseguiu te ajudar de alguma forma. Então eu peço pra você estar deixando aquele like aí no vídeo. E também estar se inscrevendo aqui no canal. Pra dessa forma você estar recebendo mais tutoriais como esse aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do vídeo, vocês podem estar deixando um comentário aqui. Eu também vou estar deixando mais algumas recomendações de vídeos aqui pra vocês continuarem assistindo os vídeos aqui do canal. E a gente se vê no meu próximo vídeo.